Bom dia, senhores! Hoje eu queria discutir se a teoria da evolução é só uma teoria ou se ela é mais do que isso ou menos do que isso. A razão que eu quero gravar esse vídeo é porque os senhores já devem ter visto diversos vídeos por aí com pessoas argumentando que a teoria da evolução é muito mais do que só uma teoria. Eu mesmo já dei diversas palestras e já convenci várias pessoas no passado que era este o caso. E esses vídeos engraçados, eles são quase sempre idênticos na abordagem, não é? Se a técnica funciona, mantenha essa técnica. E é algo mais ou menos assim. Todos eles começam assim. Olá! Tudo bem? Você sabia que a palavra teoria não significa a mesma coisa quando usada no cotidiano e quando usada entre os cientistas? Você deve lembrar e achar que quando dizemos teoria, estamos dizendo apenas um palpite. Porque é assim que você diz com os seus amigos, não é? Olha, eu tenho uma teoria de quem roubou o carro do fulano. Mas, na verdade, para os cientistas, a teoria é o máximo que a ciência pode alcançar. Não é mesmo? E assim por diante, não é? E eles vão tentar te convencer que a teoria da evolução e a teoria da gravitação estão em igual nível. Elas são igualmente boas, igualmente nobres, não é? Acontece que isso é uma baboseira. Você dizer que a teoria da gravitação e a teoria da evolução têm o mesmo valor, você está indiretamente afirmando que, no mínimo, as duas teorias têm o mesmo poder preditivo. Acontece que eu acabei de fazer uma pequena demonstração de gravidade, enquanto que, infelizmente, a teoria da evolução não tem esse mesmo alcance. Então, o que exatamente é a teoria da evolução? Bom, o que eles vão te dizer, mais uma vez, é que você tem... Eles vão dizer que isso é a definição de teoria. Eles vão dizer que existem vários fatos por aí, fatos empíricos, observados, observações, etc. E que uma teoria consegue explicar todos esses fatos, consegue dar uma certa luz a esses fatos. Então, é isso... Por isso que Dobzhansky sabiamente nos disse que nada faz sentido em biologia a não ser a luz da evolução. O que os biólogos faziam antes da evolução, eu não sei, né? Porque provavelmente eles estavam todos no escuro. Então, a ideia aqui é que você tem esses fatos e eles são explicados pela teoria da evolução. Beleza! Se esse fosse o caso, excelente! Acontece que quando você realmente observa o que está acontecendo, não é isso que é a verdade. A verdade é que, quando você começa a dissecar a teoria da evolução, o que você observa é que existem subteorias internas que explicam alguns fatos e não os outros. Em outras palavras, existem diversas e diversas e diversas teorias dentro da teoria da evolução e todas elas são, ou melhor dizendo, a vasta maioria delas é proposta ad hoc. Você tem um fato, quando esse fato não se ancora pela teoria evolutiva, essa teoria evolutiva, como um ácido, acaba se expandindo para acomodar aquele novo fato. Então, o engraçado é que esse tipo de coisa é geralmente defendido pelos defensores da teoria evolutiva como sendo algo bom. O que eles estão dizendo é que essa teoria é tão poderosa que ela consegue acomodar todas as novas descobertas. Mas quando você investiga, você vai ver que ela está acomodando contraditórios e coisas que estão fora do alcance dessa teoria, conceitos metafísicos, etc. Então, uma teoria que é capaz de explicar absolutamente tudo, na verdade, não está explicando absolutamente nada. Se você tem uma teoria, por exemplo, a seleção natural, que explica por que o bicho tem chifre, por que o bicho não tem chifre, por que o bicho tem meio chifre, então a sua teoria é um conto da carochinha? Infelizmente. Imagina se você viesse para mim e me dissesse, Romulo, por que a grama ali, a grama é verde? Aí eu falo, seleção natural. Entendi. Por que aquela outra grama ali é mais amarelada? Seleção natural, imagino. Entendi. Aquela parte ali da floresta não tem grama. Você saberia me dizer o porquê? Boa pergunta. Ah, deve ser por causa da seleção natural. Entendi. Aquele urso ali não come daquela grama. Por quê? Provavelmente porque é seleção natural. E assim por diante. Então, percebam que isso não torna a teoria evolutiva uma teoria poderosa. Torna a teoria evolutiva uma teoria sem poder preditivo nenhum. Se você acha que eu estou exagerando, vou te dar um exemplo concreto de como que essa teoria é confusa. Darwin gerou uma subteoria dentro da evolução que seria a teoria da seleção sexual. A ideia é que os ornamentos plumagem, colorida, grandes chifres, etc. encontrados em machos é explicado pela tendência das fêmeas escolherem machos com esses atributos. Então, as fêmeas buscariam os machos mais coloridos com chifres maiores, etc. E isso seria a causa da evolução desses ornamentos. Perceba que você não precisa ser nenhum gênio para ver que aí tem uma absurdidade logo de cara. Porque Darwin estava se propondo a explicar a origem desses ornamentos. e não há variação ao longo do tempo dos ornamentos pré-existentes. Agora, como que a escolha da fêmea, a preferência da fêmea por uma característica que ainda não existe pode ser a causa da origem daquela característica? Se você conseguir me explicar isso daí eu vou te dar um Nobel de burrice porque isso é uma contradição. Então, veja que isso é uma loucura. E como é que o Darwinista vai superar essa dificuldade impossível? Ele vai dizer que a preferência já existia mas ela era por algo diferente. Então, uma fêmea, por exemplo, poderia ter uma certa predisposição a gostar de vermelho porque ela come frutas vermelhas e um macho que por acaso surgisse com uma plumagem vermelha e aí nunca vão te explicar como vai ser sempre uma mutação qualquer gera lá um caractere vermelho essa fêmea ficaria confusa e acabaria escolhendo esse macho com maior frequência porque ele tem algo que ativa o sistema nervoso dessa fêmea que já está predisposto à cor vermelha de uma fruta. Pronto. Basta isso. Você explicou. Aí você faz um modelinho matemático para mostrar que isso seria possível e segue-se a vida. Isso é ridículo. Eu posso fazer um milhão de histórias aqui e nenhuma delas quer dizer que só porque elas são minimamente coerentes dentro de si mesma não quer dizer que elas sejam verdadeiras. Você testou se uma fêmea tende a escolher um macho vermelho porque ela é grossa de maçã? Então, veja que essa ideia que chama Signal Exploitation ela veio ad hoc. Percebeu-se uma contradição na teoria da seleção sexual e se inventou uma teoria subalterna para explicar a contradição. Agora, imagina isso sendo feito constantemente. Aí você vai gerando isso daqui. Ainda na seleção sexual, veja que há uma previsão na verdade de Bateman mas seguindo as ideias de Darwin de que existe uma maior variância no sucesso reprodutivo de machos do que em fêmeas. Isso meramente significa que porque os machos estão competindo entre si com maior afinco eles são mais diversos em seus atributos alguns machos vão conseguir conquistar mais fêmeas ou reproduzir com maior frequência e haverá um viés reprodutivo. Alguns poucos machos fertilizarão a maioria dos embriões dos ovos etc. Então o evolucionista vai te dizer que ele prevê encontrar maior variabilidade maior variância em sucesso reprodutivo em espécies onde o macho os machos tem maior coloração eles brigam entre si tem maior competição etc. Aí eles vão lá vamos supor e encontram isso que há uma maior variabilidade nessas espécies. Então ele vai te dizer tá aí acabei de confirmar a validez da minha da minha teoria fiz uma previsão e ela se mostrou acertada. Parece impressionante quando você olha no papel o problema é que você está redescrevendo o que nós já sabemos porque o ponto do evolucionismo não é explicar um padrão atual mas um padrão histórico e como aquilo que atual veio a ser. Nós estamos discutindo uma teoria supostamente de origens. Que existem machos com diferentes tamanhos de chifre que brigam entre si e o sucesso reprodutivo de um ou outro vai variar não nos interessa. O que nos interessa é como veio a ser esse chifre. Como veio a ser essa hierarquia de dominância. Então veja aqui a ideia que eu acabei de escrever ela se propõe a explicar a origem desse comportamento e dessas características mas ela acaba não explicando isso explicando meramente um padrão que já se observa e ela afirma estar fazendo uma previsão acertada. Isso é um absurdo. Você está redescrevendo a realidade dando outros nomes. sim é óbvio que tem espécies que machos brigam entre si que a fêmea escolhe um desses machos que ele vai ter mais sucesso a questão não é essa a questão é como esse comportamento veio a existir como que aquele ser veio a existir aquele antílope ou aquele crocodilo ou o que quer que seja é esse que é o que a evolução tem que provar. Então isso acontece o tempo inteiro os senhores e eles não percebem o que está acontecendo eles realmente acham que estão fazendo previsões e acertando e fortificando a teoria não estão estão mostrando uma certa confusão mental então uma teoria que se dispõe como eu já falei a explicar absolutamente tudo ela não explica nada o darwinismo portanto é uma teoria falha ele não é uma teoria ela é uma hipótese só que não satisfeito em ser uma má hipótese na biologia o darwinismo se espalha entre todas as disciplinas você tem hoje darwinismo na sociologia darwinismo na economia darwinismo na psicologia etc ora como que uma teoria biológica consegue se abranger para todas as disciplinas muito fácil porque você pode te falar o que você quiser quantas vezes eu não vejo artigos por exemplo dizendo ah nós esperávamos se esse aspecto da teoria da avenida estiver correto nós esperamos encontrar x alguns estudos encontraram x citações outros portanto outros porém encontraram não x e outros estudos encontraram resultados mixos mixos aí vai se criar uma hipótese ad hoc para explicar essa confusão ao invés de dizer bom então nessa teoria é um lixo já que ela não explica absolutamente nada não vamos explicar o porquê eu não encontrei o padrão que eu esperava ter encontrado como a biologia é extremamente complexa você sempre vai conseguir inventar alguma coisa ah não deu certo porque no meu sistema a ave ela faz isso e isso que no sistema que o cara que propôs a teoria ela não faz aí tudo virou um caso especial mas aí o que você está explicando qual é o poder preditivo da sua teoria quer outra predição horrorosa errônea que o davenismo fez DNA lixo DNA lixo tem esse nome porque os darwinistas esperavam que a vasta maioria a vasta maior parte do genoma seria inútil por quê? porque com o tempo um processo aleatório vai acumulando erros genes que costumavam ser úteis e hoje não são mais então aquela parte do genoma que não codifica para proteína quando não não se sabia que ela tinha uma função partiu-se da premissa errônea que seria acúmulo do processo evolutivo lixo e não só essa foi uma previsão errônea como ela atrasou a biologia por décadas o que o darwinista nos dizia não perca seu tempo investigando DNA lixo não há codificação de proteína ali é lixo agora o projeto ENCODE por exemplo tem gastado uma grana investigado esse suposto DNA lixo e descoberto que na verdade ele não é lixo esse reducionismo de achar que só partes do genoma que codificam para proteína é o que importa está errado que é outro problema do darwinismo que é uma teoria materialista reducionista eles não aceitam causalidade de cima para baixo só de baixo para cima vai ler gene egoísta de Dawkins é o pulo reducionismo biológico acontece que essas regiões do genoma elas elas codificam para outras coisas microRNA por exemplo que são junto com outros importantes estruturas para a codificação de proteínas ou melhor dizendo desculpa para a expressão gênica que afeta a codificação de proteínas quais regiões do genoma que estarão expostas às enzimas as transcriptases quais regiões serão silenciadas em qual momento aquele gene será ativado ou não então o projeto Encode que trabalhou só com um pedacinho ali desse genoma descobriu que o que eles trabalharam 80% no mínimo é funcional e eles esperam que isso suba para 100 quando começar a realmente se investigar aquilo dali então isso é um exemplo de muitos então senhores a teoria evolutiva ela não é uma teoria ela é uma hipótese não investigável porque faz previsões do passado que não podem ser replicadas ela falha em previsões reais que deveriam ser a respeito do futuro e ela não aumenta o nosso conhecimento da natureza ela redescreve o que nós observamos o que é extremamente óbvio e dá um outro nome e atribui ao processo evolutivo você tem artigos aí dizendo nós descobrimos que homens tendem a escolher mulheres mais atraentes isso é seleção sexual porque o cara que escolhe a mulher mais atraente tem mais filhos etc etc olha a ideia aqui é que mais uma vez a escolha vai fazer o caractere evoluir mas como que uma escolha de algo que não existe pode fazer algo que não existe vir a existir então veja que eles estão falando o óbvio desde que o humano é humano que a gente sabe que homens e mulheres buscam pessoas atraentes eu não preciso de um PHD e dois pós-doc em biologia para chegar a essa conclusão estúpida e assim a coisa vai indo tá então a teoria evolutiva não é uma teoria ela é uma hipótese e uma hipótese com várias premissas muito confusas então é isso que eu queria falar com os senhores hoje não sei nem pra que que eu trago quadros basicamente não uso mas fiquem com Deus e até a próxima